Escolha um de cada linha. Isso aqui tá gostoso. Força, tem um Scanner. Pecado do Orgulho, Homem-Nemã, o Saitama e o Asta. Gente, aqui é óbvio que eu vou escolher o Asta. Brincadeira, óbvio que eu vou de Saitama. Força do careca. Tocidade aqui, ó. Nós temos o Toshumano, o Kiloa com a Godspeed, o Naruto no seu auge e o Cosmic Garou. Obviamente o Cosmic Garou. Aqui tá em ordem, tá? Inclusive do mais lento pro mais rápido. Resistência aqui eu fiquei em dúvida entre dois. Entre o Caçador de Marte e o Hulk. Mas o Caçador de Marte tem uma fraqueza física e psicológica contra o fogo e tal. Vamos descartar o Caçador de Marte? Vou de Hulk aqui de resistência que é o safe. Hum, aqui me pegou muito, tá? Habilidades. Habilidades. Ou seria um perito em artes marciais. Conheceria os pontos fracos e teria facilidade em ler meu oponente. Ou eu dispararia rajadas de raios pelos olhos. Que de boa é um kit completasso aqui. Habilidade de roubar poderes. Mas aqui eu teria que ser mais rápido. Eu teria que usar um livrinho. Teria que fazer uma série de sequências metódicas pra conseguir fazer. Então eu já descarto o Crolouro. Regeneração absurda. Manipulação corpórea. Consegue transformar o adversário em chocolate. Pelo amor de Deus. Eu vou de Kidbook. A gente precisa escolher um desses dois pra lutar contra o Perfect Cell ou o Flash. Acho que eu não tenho um kit pra enfrentar o Flash. Não tenho. Então eu vou enfrentar o Cell Perfect. Eu vou...